Por aí tem uns caboclos querendo me derrubar Dizem que são bão na viola, nem violão sabem tocar Seu sucesso é garantido no lugar que eu passar Faço os homens bater palma e as meninas chorar O nome desse escaboclo é violeiro louco de fome Para arrumar algum show, já usar até meu nome No lugar onde eles passam, todo mundo sai falando Vamos quebrar essa viola, se eles continuam tocando Não vou dar nome aos bois, porque senão fica chato Mas eu vou dar uma dica, seu cachê é mais barato E vem gravando uma fita tentando me imitar Mas quem tem viola jato, ninguém pode alcançar Nós cantamos em barretos, bato no peito ao falar Violeiro derrubado, lá não pode nem pisar Faço um show de norte a sul, minha agenda tá lotada Diferente dos joleiros que vive fazendo nada Preno Reis e Marco Viola, esse nome é respeitado Representando as belezas que tem o nosso estado Somos nível nacional, o programa já tá marcado Nessa hora os joleirinhos vão ficar Desesperados